Assim que eu cheguei em Atenas, eu saí pra andar e, assim, esse lugar superou todas as minhas expectativas, que eram gigantes. Esse lugar superou no primeiro dia, nas primeiras horas, nos primeiros minutos que eu andei por aqui e eu já vi que valeu totalmente a pena. RETPDA! Hoje estamos com um convidado muito especial, é um artista, o artista Pietro. Ele veio diretamente do Brasil e como sei que muitas pessoas têm curiosidade a respeito de vir pra Grécia, como funciona, como é, resolvi fazer esse vídeo. Especialmente pelo fato de ele ser artista e ele estar em solo helênico, eu acho que ele vai trazer uma visão bem bacana pra gente, então vai ser bem legal. E, desde já, eu digo, Pietro, que admiro muito a sua arte, te sigo lá no Insta, né? E, cara, são... Desculpa, eu nem falei pra você se apresentar, mas se você quiser já deixar o seu Insta pro pessoal te procurar, acho que vai ser bem legal. Ah, sim, então, eu tenho o Instagram que eu uso pra compartilhar todas as minhas artes que eu faço, nos stories eu coloco todo o meu processo de criação e compartilho coisas, por exemplo, dessa viagem. Então, quem quiser procurar lá, dá pra você colocar na tela o arroba, que eu acho que é mais fácil, mas é Pietro, underline, dipompei, DI, Pompei, com dois i no final. Aham. E quem quiser dar uma olhada lá, vai ver todo o meu trabalho e acho que é interessante, assim, né? Pra quem gosta, tem bastante influência grega. É a mistura do Brasil com a Grécia. Legal. Sério, eu sou fã da arte desse cara aqui. Confiram o trabalho dele, é realmente uma coisa, assim, bem original, bem... Pelo menos pra mim, assim, foi uma coisa que chamou muita atenção. E agora, eu queria falar aqui uma coisa que eu achei muito legal da sua viagem, que eu achei um diferencial, e você postou no seu... você tem postado no seu Insta, né? É que, como artista, você tem essa coisa de querer capturar o momento. Sim. Né? De fazer aquele registro da sua forma, com a sua arte, né? E você, por exemplo, você pode mostrar pra gente? Eu vou fazer uma filmagem especial, mas você pode ir mostrando. Sim, é, ela tem um caderninho. Ele é bem pequenininho, ó. Que eu levo no bolso. Eu tenho vários, assim, em Santo André, que é onde eu moro, na grande de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. Exato. Eu sempre levo caderninhos desses comigo no bolso, que eu gosto de desenhar. Então, quando eu vou no bar, ouvir música, ou vou no museu, eu gosto de... Eu pego ele e as canetas, as canetas Bix, minhas companheiras, e eu fico desenhando. Ele é pequenininho, eu consigo ficar com ele na mão, e eu desenho. Eu gosto de registrar aquele momento. São desenhos de dois, cinco minutos no máximo, que eu faço ali na hora. Que é uma forma de tanto treinar, né? Tipo, o desenho, ele é um treino. Desenhar, se você quer aprender a desenhar, você precisa desenhar todo dia. Não importa se vai ser ruim o desenho. Não importa. Você precisa desenhar todo dia. Você precisa desenhar qualquer coisa. Por mais besta que seja, você precisa desenhar. E quando você começa a desenhar da vida, assim, da vida real, sabe? Olhando, assim, e tentando captar aquele momento, você tem que fazer isso rápido. Porque muitas vezes, pra você estar no metrô, você precisa fazer aquela pessoa ali, rápido. Porque daqui a dois minutos não vai existir mais aquela cena. Então isso cria uma habilidade, né? É um treino que você faz pro olho, né? Pra coordenação motora da mão, tudo. E ter esse trabalho que é transmitir essa coisa em três dimensões que você tá vendo pra uma folha bidimensional, sabe? Então é um grande exercício artístico de desenho. E nesses caderninhos que eu tenho, eu gosto de registrar esses momentos. Então, por exemplo, esse caderninho, eu trouxe especialmente pra essa viagem. Então eu comecei a fazer no avião aqui, o primeiro desenho eu fiz a garrafinha de vinho que me deram no avião, eu fiz o copo que eu tava tomando, né? Sentado ali numa viagem de 12, 13, 17 horas, não lembro. No avião. Aqui no aeroporto de Londres, também minha primeira viagem internacional, né? Primeiro país que eu cheguei na minha vida aqui no Aerobrasil. Então eu desenhei as pessoas, lendo jornal, assim. Aqui eram os outros passageiros. É, outras pessoas esperando no aeroporto ali. Ah, no aeroporto. É, no aeroporto, não era no avião. Não era no avião ainda, né? Aqui já... Aqui esse primeiro... Ah, esse é no avião? Eu fiz no meio do Oceano Atlântico, tava atravessando o Oceano Atlântico. Ah, que legal, que legal. Esse daqui eu tava no aeroporto de Londres. Aham. Então, quando eu olho eu lembro exatamente da cena, sabe? É uma memória que fica gravada na minha cabeça. Determizada, então, né? Eu lembro, o avião parado. Aqui, quando eu cheguei em Atenas, eu comecei a desenhar os músicos, né? Que lá em Santo André eu gosto muito de sair pra ouvir música todas as noites. Então eu gosto muito de desenhar os músicos, né? O meu antigo caderno antes desse é um caderno inteiro só de músicos. Só tem músico nele tocando e cantando e tudo. Então, eu desenhei alguns músicos aqui em Atenas, ficando uns instrumentos diferentes que eu não conhecia. O tímpano, esse biólogo que eu esqueci o nome. Esse aqui, calma aí, esse aqui é o quê? Esse daqui é a estoa da Ágora. Ah, sim, sim. É a parte de trás. Não, não, não. Não? Da Ágora Antiga de Atenas mesmo. É aquela estoa que eles se reformaram. Ah, tá. A Ágora de Atenas. A Ágora Romana já era mais do lado de Monássio e Sirac. É que aqui eu nem sabia que ela era. Eu tava na visão de costas dela, eu tava olhando ela de costas quando saí pra andar. Eu nem sabia o que que era, mas eu achei bonito e desenhei. Então é que tem muitos aqui. Por exemplo... Aí depois tem um cara aqui tocando... Tocando o tímpano também, foi num bar lá em Monássio e Sirac. Em Monássio e Sirac tem muito bar tocando música grega ao vivo, assim, lindo, cara. Lindo, lindo. Tem instrumentos diferentes, pessoas cantando e tocando muito. Impressionante. Tem alguém tocando buzuki. Isso, isso, isso. Dois caras diferentes, né? Que já era em outro lugar. Aqui é no National Garden. Aqui em Atenas também. Que do lado do parlamento tem um jardim nacional que é lindo. Tem vários patos e tartarugas e animais e galinhas e coelhos lá. É lindo, assim. Tem uma cachoeirazinha, um lago. É lindo, lindo, lindo. E tem uma coluna que eu vi lá que eu sentei, eu achei bem interessante. E em volta do parque ficam andando aqueles soldados, esqueci o nome, com as saias. Ah, que ele fazia a troca da guarda. Troca da guarda, é lindo, é lindo, é lindo. A guarda ali, aham. O Zapeion também, que fica ali do lado do parlamento. Ah, o Zapeion, aham. Aqui é no Museu Benac. Recomendo vocês irem também. A entrada é 15 euros. Esse eu paguei 15 euros a entrada mesmo. Porque eu não sabia que eu podia pagar metade. Mas, por exemplo, se você for, e você não for da União Europeia e tiver menos de 25 anos, você vai pagar metade. Ah, legal. O Museu Benac tem várias coisas legais. Que é a coleção de um cara da família Benac, que era a antiga mansão deles lá onde é o museu agora. Que eles fizeram esse museu com a coleção da família. Que vai desde a arte cicládica, a arte arcaica, até a arte clássica grega. Tem uma parte bizantina também lá. Tem uma parte de roupas que é bem legal. Né, esses daqui são todos no Museu Benac. Isso daqui é na... Em Atenas, na... Na Academia de Atenas. A raiz tátua de Atenas que tem... Da deusa Atena, né, que tem ali. Aqui é no Museu de Arte Cicládica. Também recomendo ir. A galera que vem pra Atenas não vai no Museu de Arte Cicládica. Não conhece muito. Ela fica... O Museu de Arte Cicládica fica do lado do parlamento, seguindo a rua onde tem as embaixadas. Vai ter uma hora que você vai virar à esquerda ali, você vai chegar no Museu de Arte Cicládica. É bem baratinho pra entrar. É muito legal. Muito legal mesmo. Esse daqui é o boêmio. Eu chamei de um boêmio porque ele tá com... Tomando a mão. É, eu achei incrível. Sim. É lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Tem pouca gente lá nos museus. Cara, que... Os museus aqui em Atenas é legal porque tem pouca gente, sabe? E eu gosto porque o museu na Grécia tem coisas gregas, não é igual, por exemplo, na Inglaterra, que só tem coisa roubada dos outros países. Eles ganham dinheiro em cima disso. Sim. Os museus aqui, eles têm coisas realmente gregas, né? Eles não precisam fazer dinheiro em cima da cultura dos outros. Sim, verdade. Então aqui as figuras em forma de FI, em forma de PSI e FI, que é bem legal. E lá no seu Insta, eu lembro que você postou assim, você postava tipo a realidade e o seu desenho, né? Isso, isso, isso. É, entendeu? Muito... De vez em quando eu faço isso também. Muito legal, muito legal a arte que você fez. Aqui é no Museu Arqueológico de Atenas. Esse daqui, que tem uma Amazona num cavalo lutando contra um grego, né? A Amazona... A Amazona... A Amazona... A Amazona Nomaquia. A Amazona Nomaquia. Aham. É, fazia parte do templo de Asclepio em Epidauros. No... Interessante. É, sempre do templo de Asclepio, isso. Se você for no Museu de Epidauros, lá você vai ver as cópias que fizeram desse daqui, mas os originais estão no Museu Arqueológico de Atenas. Fazia parte do frontão do templo de Asclepio em Epidauros. É lindo, porque eu adoro essa parte mitológica da Amazona Nomaquia, né? Que são os gregos contra as Amazonas, assim. É lindo que são eles lutando, sabe? As Amazonas nos cavalos lutando contra os gregos, os homens. Mas é lindo. Esse daqui, eu fiz um outro também aqui, né? Do mesmo frontão. Esse daqui é a figura da Górgona, né? Que é tipo uma carranca, né? Uma figura de proteção, a cabeça da medusa. Que eu achei no... Era de bronze esse daqui. Mas é uma figura que você vai achar em muitas culturas do mundo, né? Essa figura, assim, com a língua pra fora, os olhos esbugalhados. Esse daqui é no Museu da Acrópole. Não podia tirar foto dessa daqui. Nessa parte do museu, mas eu... Vai ser registrado. É, eu tenho registrado no meu caderninho. Essa daqui é uma escultura muito clássica também, que é a Atenas Pensante, Atenas Pensando. A deusa, né? Que é um baixo relevo em mármore lindo também que tem no Museu da Acrópole. Falando em Museu da Acrópole, eu fiquei um pouco triste quando eu fui lá, porque, falando em Londres, né? Quando você vai no último andar do museu... Eu não sei se a gente tem tempo pra falar. Sim, 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 claro. Quando você vai no último andar do museu, é onde ficam as coisas do Parthenon. Último andar do Museu da Acrópole, lá você vai ter... Ele é do tamanho do Parthenon, assim. E ele é todo o Parthenon e você tem os frontões do Parthenon. Só que a maioria das obras que você vai ver lá são cópias. Não são originais, porque os originais os ingleses roubaram. E estão tudo em Londres, assim. Então eu fiquei um pouco triste quando eu cheguei lá, porque eu olhei, assim, deu um pouco de tristeza, porque eu era todas cópias. Era pra estar ali. É, era pra estar ali, entendeu? E a Grécia já tem totalmente condição de receber essas obras de volta. E não só com as Grécia, né? Por exemplo, eles têm várias esculturas... Egípcias. Egípcias da Nigéria. Sim, sim. Inclusive as esculturas da Nigéria e de outros países da África que eles têm são esculturas religiosas, que ainda são sagradas até hoje. E eles não devolvem. A Nigéria... É, eles respeitam. O governo da Nigéria pediu, e eles entraram em um acordo que eles vão nos emprestar. Ah, não. Eu não lembro se é o Lube ou se é no Museu Britânico, mas eles vão emprestar, mas eles têm que devolver depois as esculturas deles. Vamos emprestar o que eles roubam. É, exatamente, mas devolve depois. Então eu fiquei um pouco triste, mas o Museu da Acrópole também é lindo, muito legal lá. Sim, nossa, tem muita coisa. Belíssimos, é. Você viu aquele trono lá que eu tinha te falado? O trono que foi usado? Vi, claro, claro, claro. Eu tinha comentado com você da outra vez que você veio. Sim, 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 sim. É impressionante. Que usaram durante a dominação... Acho que era do quinto século. Do quinto século, é, né? Troninha, sim. Troninha. É incrível. A Esfera Mágica lá também. A Esfera. Você viu a Esfera Mágica? Vi, 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 vi tudo, mano. O Museu da Acrópole hoje eu já tenho. As cariátides originais, elas estão no Museu da Acrópole lá. Sim. As que estão no Erectéia hoje são cópias, mas as originais menos uma, porque uma os filhos roubaram. Sim, sim, então. Mas todas, quase todas estão lá e você consegue ver, assim, é lindo. Fiquei bem emocionado também, que é um dos meus sonhos ver as cariátides. Desistos da praia. Aqui é na praia, no sul de Atenas. No sul de Atenas, se você pegar alguma coisa aqui chamada tram, é o tram, né? Sim, é o tram. Ele passa por várias praias, assim, você vai pagar também um euro e pouco. Ele passa por várias praias, assim, você pode escolher qual que você vai parar. Que é lindo, são praias lindas. Eu não fui de tram porque eu fui numa praia que era um pouco mais afastada. Eu não lembro agora o nome agora, mas ela fica do lado de um lago também, muito famoso, que a galera vai. E eu, o tram não chegava até lá. Então eu peguei um trem, um metrô e depois um ônibus, mas eu também gastei um euro só. E cheguei nessa praia linda, assim, parecia que eu tava nas ilhas. Nas ilhas gregas aqui. Belíssimo. Eu fiz esses skets na praia lá também. Da galera. Isso que é legal em Atenas. Você tem toda essa coisa arqueológica. Não, você tem arqueológica, você tem a cidade grande, tem a cidade grande tipo São Paulo, assim, loucura, balada, bar, música. Trem, tram, que eu não conhecia. Ah, sim, o tram? Ônibus, metrô e praia. Tem tudo, velho. E praia, não, isso... E aqui, quando eu finalmente realizei, o sonho da minha vida é que eu subi a Acrópole, foi um dia muito especial, que eu desenhei o Erecteio, que é um dos lugares que mais queria ver. Você comentou no seu Insta que você chorou. Não, eu chorei, não, eu chorei. Aqui eu chorei em vários lugares, mas na Acrópole eu chorei muito, assim. Gente, que legal. Aqui eu desenhei ali, olhando o Erecteio, e as Cariátides, foi lindo. Desenhei bem especial, dia 12 do 4. Grande dia. Foi o meu último dia em Atenas. Antes de ele. E aí, pra Heráclio e Creta. E aqui eu tô em Heráclio, né? Isso aqui é uma escultura, a deusa das serpentes lá, que é uma escultura bem legal. Em Heráclio é legal que Heráclio tem uma cultura feminina muito forte, assim, né? Diferente, porque em muitos lugares da Grécia as mulheres não tinham, por exemplo, direito a voto, nada do tipo. Em Heráclio, que é uma civilização mais antiga, eles tinham muito contato com Deus as mães, então a mulher tinha um papel fundamental na sociedade, tanto religiosamente quanto na sociedade como um todo. inclusive nos esportes, como aqueles saltos de touros, que eles faziam que eles saltavam por cima do touro. Não é como uma tourada, né? Eles saltavam nus, assim, eles não machucavam o touro. Eles instigavam o touro pra atacar, e o jogo, né, ou esse esporte, eles tinham que saltar por entre os chifres do touro. E tem umas artes. E tem umas artes, é. E homens e mulheres faziam isso. Por exemplo, se você vê aquela arte mais famosa, que é do Palácio de Quinossos, que tem três pessoas, assim, uma na frente, uma atrás e uma pessoa saltando, são dois homens e uma mulher. Se não me engano, quem está saltando é a mulher, que tem... Se você vê essas pinturas micênicas e minóicas, todos que têm a pele branca, mais branca, são mulheres, e todos que têm a pele mais escura são homens. Então se você vê nessa figura, vai ter uma pessoa que tem uma pele mais branca, que é a mulher, que eu acho que ela está saltando, e dois homens, assim, é bem impressionante. Então aqui é essa deusa das serpentes, que também é bem impressionante, é uma escultura que eu sempre gostei muito, que eu via nos livros, e finalmente tive o prazer de ver ao vivo no Museu Arqueológico de Iráclio. E aqui uma figura mais centrada no rosto dela, que é bem legal. A pintura está um pouco falhada, assim, tinha umas manchas, eu tentei colocar essas manchas aqui, não deu muito certo, mas ficou legal. O olhar dela é bem penetrante, é impressionante, assim. E aqui era uma parte mais romana, mais clássica, que tinha no museu ali também. Aqui esse touro, o touro raivoso, também fazia parte do Palácio de Quinossos, é uma pintura de parede do Palácio de Quinossos, também que é impressionante, assim, a vida. O desenho não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas você vê ele ao vivo, assim, é impressionante. Aqui são umas amazonas que tem nos vasos ali, que tem uns vasos, uns recipientes no segundo andar do museu, que tem várias amazonas pintadas assim, que eu comprei uns lápis de carvão, eu estava testando eles. Não ficou como eu gostaria, mas eu gostei também, deu para dar uma brincada. Aqui é uma escultura de bronze que tem lá também, que é impressionante, uma das esculturas de bronze mais impressionantes que eu já vi na minha vida, que fica na última sala do museu, se você for lá, você vai ver. Para mim parece um ator, mas eu estava falando que era um jovem, um jovem que morreu cedo. É bem forte, assim, que ele tem um olhar mesmo de morte, sabe? Um olhar, sabe, pesado, assim, é bem impressionante. Aqui é uma escultura também linda de um saltador de touro, que ele está bem desse ato. Eu acho que foi a primeira escultura do mundo, assim, se não me engano. Tem muito movimento nisso, né? Essa eu acho que foi a primeira escultura do mundo que realmente pegou um movimento, sabe, um ato, porque normalmente as esculturas, principalmente nessa época, isso daqui é, a gente está falando de mil anos antes de Cristo, mil e quinhentos, mil e quatrocentos anos antes de Cristo. E tem essa escultura que é de um cara assaltando, eu não sei se você vai conseguir achar a imagem original, mas é impressionante. E eu acho que foi a primeira escultura do mundo que, em vez de ser uma coisa mais estática, ela estava pegando o movimento. Isso increta, né? Isso increta. O momento exato desse saltador saltando o touro, sabe? Então, é bem impressionante. Eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela na minha vida. Foi uma surpresa que eu tive no museu, nunca tinha ouvido falar dela. Eu acho que ela é feita de tronco de árvore, assim, ela é incrível, incrível. Aqui é no museu, já não estou mais em Iráclio, que é a capital de Cretas, aqui é uma outra cidade que fica entre Iráclio e Quênia, como é que fala? Raniá. Raniá, isso. Ah, Raniá. Raniá, Raniá, isso. E tem um museu arqueológico lá, foi o menor museu que eu fui aqui na Grécia, ele é só um galpão grande, mas tem esculturas impressionantes lá, essa daqui é uma delas, é uma lâmpada de bronze, que representa o deus Dionísio, montado numa pantera, e é uma lâmpada, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Nossa, que interessante. De bronze que eu vi lá, lá também tem uma escultura em mármore, que ela está inacabada. Então, para mim é incrível, porque você vê o processo do cara, e ela está inacabada, você vê toda a marca da ferramenta. Caramba, que massa. Então dá para ver o processo, sabe? Então é bem legal ficar nesse museu também. E aqui, já é meu último dia, em Creta, eu voltei para a Iráclio, e nesse dia, todos os museus e sítios arqueológicos estavam com entrada grátis. Então eu voltei para o Museu Arqueológico de Iráclio, e fiz outros desenhos. Por exemplo, esse daqui é um touro, que é uma das masterpieces, das obras-primas do museu, que é um touro de pedra, lindo, o nariz dele é feito com uma concha de mar, assim, e ele é todo desenhado, os olhos dele, é uma pedra preciosa, vermelha, que eu esqueci o nome agora, com um cristal em volta, assim, é um trabalho incrível. Rubi, algo assim? É, é tipo uma Rubi, mas é um nome diferente, mas parece bastante uma Rubi. Eu achei que era Rubi, mas quando eu li o nome na descrição, era uma outra, eu esqueci agora, mas é um trabalho lindo, impressionante, eu fiz um outro desenho dele aqui do mesmo, aqui é um desenho mais de linhas, aqui eu dei uma rabiscada a mais, aqui são outras figuras também, minóicas, o touro está sempre presente na arte minóica, o touro é um animal bem presente mitologicamente, quem quiser dar uma pesquisada sobre os minóicos vai ver. Minóicos foi tudo onde aconteceu o labirinto do Minotauro, o rei Menos, o rapto de Europa, sabe, o touro de Creta, muito ligado a isso, tudo em Creta, esse daqui é um desenho que eu fiz do Príncipe dos Lírios, também que é uma pintura do Palácio de Quinoza. Cara, você está dando uma aula aqui, que está sendo incrível, sério, sério mesmo, sério mesmo. Essa daqui é uma das damas em azul, que é uma pintura do Palácio de Quinoza, que é linda, que fica lá, que eu sempre quis ver ao vivo, finalmente eu tive a honra de ver, que é linda que eu desenhei também. Essa daqui, o inglês que descobriu o denomínio de apariziense, que parece que ela está maquiada com batom, também é uma pintura muito famosa do Palácio de Quinoza. Saber que em Quinoza tem muita representação das mulheres, elas têm sempre muitas mulheres. E é legal, porque normalmente na arte clássica, arcaica grega, por exemplo, nos couros e nas courés, os couros, que são os homens, são sempre nus, as courés são sempre vestidas. Em Creta era diferente, as mulheres, elas também andavam com os peitos de fora, era uma coisa mais, era bem diferente do resto do continente grego. Outras esculturas de bronze que eu vi lá, que também eram bem legais, essa daqui é bem pequenininha, ela deve ter uns 10 centímetros de um cara com um copo na mão, também que era bem legal. Aqui um vaso, não esqueci o nome exatamente desse formato, de ânfora, não sei, de uma coruja que eu achei legal, um cupido também que tem vários ali no segundo andar do museu. Aqui eu já estou em Micenas, no Museu de Micenas, também tem um pequeno museu lá. Aqui são esculturas também da época do bronze, são fontes forâneas dessas esculturas minóicas, mas as Micenas você vê que tem outros formatos de deuses. Mas tem uma influência forte. Elas tem bastante desse formato. Nossa, esse aí parece um ET. É, parece um ET. E é muito interessante, é uma coisa bem arcaica, mas é bem forte. Lembrou muito... Vocês não tiveram contato com extraterrestres? Será? Para construir aquelas muralhas... Não, porque, por exemplo, você vê os egípcios, né? Aí tem coisas antigas que são... É, que a galera fala, né? Que não se parece exatamente com os seres humanos, e aí o pessoal fala, hum, será que não são seres... É, eu acho que é bobagem, mas pode ser, né? Quem sabe? Tipo, parece uma coisa meio robótica. Isso, isso, tem aquela lá que parece que está numa nave, né? É, sim, umas artes assim, a gente... Essa daqui é uma pintura micênica também, que você vê muita influência da pintura minóica nessa daqui. Inclusive, se você vê essa pintura completa, são duas mulheres minóicas interagindo com uma mulher micênica, que você vê pelas roupas. Ah, que interessante. Que a mulher micênica está vestida com um vestido micênico lá, e as minóicas estão vestidas de uma maneira minóica, só que a pintura é muito parecida com as pinturas minóicas. Então você trata esse contato entre as duas culturas. Entre as duas civilizações, que elas eram contemporâneas, né? Que interessante. Os minóicos são ainda mais antigos, mas eles são contemporâneos. Acabou havendo essa intersecção. Isso, isso. Essa pintura aqui é linda, 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 linda. Essa aqui também é ainda no Museu de Micenas. Ah, aqui, ó. Aqui é o Museu de Náflio. Também tem bastante daquelas esculturas com os braços para cima, que é uma característica da escultura micênica. E essa daqui é a armadura que eu falei, que parece uma armadura do século XV. Ela, meu, parece uma armadura medieval do século XV. Sim, você tinha falado. Caramba. É, meu, olha isso. É totalmente diferente de todas as armaduras que eu vi gregas. Nem sabia que eles, sabe? É impressionante, assim, impressionante. Isso é em Náflio. Em Náflio, Museu Arqueológico de Náflio. Que eu fui ontem, não, antes de ontem. Aqui uma figura em forma de FI, só que essa aqui eu achei mais interessante, que ela tinha um formato de braço, quase como uma Vênus Budica. Sabe, eu achei interessante, diferente. Você vai ver muito aqui na Grécia, essas figuras em forma de Psi e em forma de FI. Essa daqui também eu achei bem legal. E acho que foi a última essa daqui, deixa eu ver. É, é a última. Cara, legal, mano. É, é, arte micênica, né? Cara, que bacana. Meus parabéns aí. Valeu. Por toda a exposição aí da sua arte, por tudo isso que você tem feito aqui na Grécia. E agora, sobre a sua viagem à Grécia. Primeiramente, era um sonho pra você? Era uma prioridade? Como se deu essa ideia de você vir pra Grécia, conhecer a Grécia? É, era um dos maiores sonhos da minha vida, assim. Eu sempre gostei muito da Grécia, desde criança, assim. Comecei pelos mitos. Eu tenho memórias... É, de quando eu era bem criança mesmo, assim. Não sei quantos anos, mas bem pequeno. Sempre fui muito ligado aos mitos, à arma. Gostei sempre de esculturas gregas, assim. Eu tenho umas memórias de quando eu era criança que eu vi uma escultura numa... Era a casa de algum amigo, não sei. Mas tinha uma escada, assim. E no final dessa escada tinha uma escultura de uma... Uma escultura no estilo clássico grego, assim, né? De uma mulher com um jarro de água, assim. Eu lembro que eu era criança, eu ficava encantada com aquilo. Então eu sempre gostei. E quando eu comecei a me profissionalizar na arte, eu percebi que eu tinha muito um viés da arte grega clássica, arcaica. Eu sempre gostei muito, assim. E então eu comecei a alimentar esse sonho de vir pra Grécia. Era uma coisa muito distante pra mim. Como brasileiro, né? Que é... Eu pensava que era muito caro, mais do que é. E... A questão da moeda também. E isso, era uma coisa muito distante. A língua também era um problema. Mas aí, dois anos atrás, eu percebi que se eu... Se eu realmente querer me esforçar, assim, eu conseguiria fazer essa viagem. Comecei a pesquisar e eu vi que não é... Não era tão fora da realidade, assim, sabe? Se você tem a oportunidade, né? Tem o privilégio de conseguir se esforçar pra... Pra juntar um dinheiro pra vir. Por exemplo, em vez de comprar um carro, você juntar dinheiro pra fazer essa viagem. Era uma coisa possível. Então, há dois anos, mais ou menos, comecei a planejar essa viagem. Juntar o dinheiro. E... Consegui, assim, foi... Sabe? Uma coisa importante pra mim, né? Eu tinha um sonho de subir a Acrópole de Atenas. Então, esses últimos dois anos, eu ralei muito. Trabalhei muito. Pra conseguir esse dinheiro, né? Pesquisei os preços, tudo bonitinho. Os lugares que eu queria ir. Falei com amigos que conheciam. Montei a viagem. E... Tô aqui agora. Aham. Falando com você. Você foi uma pessoa que conheci também nessa pesquisa que tava fazendo. Não lembro como achei no Instagram. Mas eu sei que eu achei. A gente começou a trocar uma ideia, assim. E aí, quando eu vim pra cá, você me mandou uma mensagem. E aí, se conheceu pessoalmente, finalmente. Sim. Foi muito bom. Mas era um sonho desde criança, assim, mesmo, que eu venho alimentando. E é a primeira vez que eu saí do Brasil, né? A primeira vez que eu fui pra um outro país. Nem no outro país da América Latina eu tinha ido. Na minha primeira graça internacional, mas tô muito feliz, assim. Muito realizado. Que legal, que legal. Mas, assim, antes da gente entrar nos pormenores. Você acha que realmente valeu a pena você ter vindo? Por exemplo, assim, você tinha determinadas expectativas? E como foi a realidade, assim, da sua visita? Só antes de entrar nessa questão. Você está há quantos dias aqui na Grécia viajando? Intensamente? Olha, eu cheguei aqui dia 29 de março de 2022. Hoje a gente está no dia... 24? Não, não, dia 19 agora, né? Não, não, não. Hoje é dia 21 ou 22? Meu Deus, eu tô bem... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô bem... Hoje é dia 22. 22 de abril. Margem de emo, né? Margem de emo. 23, 23 de viagem. 3, 4, pra mais, pra menos. Não é margem de emo. Data folha, né? É, mas eu tô uns 23, 22, 23 dias aqui. Viajando intensamente. Viajando intensamente, é. Daqui a pouco você vai contar como foi. Mas assim, em termos de expectativa, por exemplo, você imaginava uma coisa e você veio experimentar a realidade. Como foi essa diferença, assim? Há uma discrepância ou não? Então, eu não queria, mas eu queria uma expectativa muito grande antes de vir pra cá, porque era aquilo, o maior sonho da minha vida, sabe? Dois anos planejando, juntando dinheiro, trabalhando em tudo que eu conseguia arranjar de trabalho, eu fazia. Foi bem difícil, assim, foi bem tenso. E eu não queria, mas eu queria uma expectativa muito grande, assim. Tanto que os dias antes da viagem eu tava pensando, meu, criei uma expectativa muito grande, tô com medo de me decepcionar, não sei. Mas assim que eu cheguei em Atenas, de uma viagem de quase 24 horas viajando, assim que eu cheguei em Atenas, eu saí pra andar e, assim, esse lugar superou todas as minhas expectativas, que eram gigantes. Esse lugar superou no primeiro dia, nas primeiras horas, nos primeiros minutos que eu andei por aqui, eu já vi que valeu totalmente a pena, superou totalmente minhas expectativas, sem palavras pra descrever o quão incrível é esse lugar, assim. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu gosto muito da cultura grega. É um fileleno, né? É, sou, sou. Bom em grego, filelinas. Mas superou todas as minhas expectativas. Tanto que amanhã eu vou pra Delphos, minhas expectativas estão altas, mas eu não me preocupo, porque eu sei que vai superar também. Sim. Porque a cada dia que eu fico aqui, esse lugar supera mais, assim, sabe? Todo dia é um dia incrível. Sim. É impressionante. E, por exemplo, assim, em termos de lugares, qual foi o que mais te chamou a atenção até agora? E se você puder falar por quais lugares você já passou, Primeiramente, é por quais lugares e qual você... Pra ser bem sincero, todos os lugares que eu passei foram incríveis. Parece que eu tô vivendo num sonho, assim. Tem hora que eu olho e falo, meu, eu tô sonhando, isso não parece que não é real. Mas olha, eu comecei em Atenas, eu fiquei 12 dias em Atenas, assim que eu cheguei. Fiquei em Monassirac, que é um bairro central daqui de Atenas. Cada dia eu ia pra muitos lugares, eu sou um cara que gosta de ir nos museus, né? Como artista, pra pesquisar, pra ver. Mas se eu fosse listar os lugares que mais me tocaram e impressionaram, de novo, todos me tocaram e impressionaram muito, mas se eu fosse listar os que mais me impressionaram e me tocaram, foi... Primeiramente, o Licabetos, que foi um dos primeiros lugares que eu fui aqui em Atenas, que é o pico mais alto da cidade de Atenas, que é um monte, tem uma igreja em cima, e lá de cima você tem a visão, uma visão panorâmica pra toda a cidade de Atenas, você consegue ver até o Pireus, que é o porto, toda a cidade, você consegue ver a Acrópole, o estádio, a Ágora, você consegue ver tudo. Então foi bem emocionante pra mim, porque eu tava lá vivenciando aquilo, né? Vendo toda a cidade de Atenas, sabe? Foi bem legal. O Museu Arqueológico também de Atenas foi um lugar incrível, porque lá tem muitos dos bronzes gregos, que é uma coisa rara, porque na escultura grega, antigamente, né? Clássica, antes de Cristo, a principal forma de escultura grega era feita no bronze, né? O mármore era usado pra esculturas de... esculturas pra... pra edifícios, né? Por exemplo, o Parthenon ou o Erectéion, mas o bronze era o material mais nobre pra esculturas e esculturas mesmo, assim, pra arte. Só que muitos poucos sobreviveram, porque no decorrer dos séculos, dos milênios, eles foram sendo derretidos por causa do bronze. Então é bem raro você achar um bronze grego. Então no Museu Arqueológico tem vários bronzes gregos muito famosos lá, que são incríveis, são peças que você olha assim, você fica emocionado, assim, realmente é... tem uma força muito grande. E eu sempre vivia nos livros, então ver aquilo ao vivo foi bem emocionante, assim, pra mim. Então o Museu Arqueológico aqui em Atenas... Só um parênteses, desculpe, no Museu Arqueológico tem alguma coisa específica, assim, que você viu que te chamou muito a atenção? Sim, claro. Todos os bronzes, todos os bronzes lá são incríveis, todos. Lá tem a estátua de Zeus ou Poseidon, que é uma estátua famosa, que ele tá assim. Que também é impressionante, eu fiquei acho que meia hora olhando pra ela, assim, e... Então a estátua de Zeus ou Poseidon, tem o do Menino no Cavalo também, que é um cavalo com um menino cavalgando um cavalo, assim, que é linda, 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 impressionante. Você olha, você não sabe como é que alguém conseguiu fazer aquilo, sabe, com... Há tanto tempo atrás, com aquela exatidão, aquela... aquela sinceridade artística, assim, impressionante. Tem a estátua do Atleta também, que é bem impressionante, que ele tá, que ele tá mais ou menos assim, né. Então, o que mais me impressionou lá foram os bronzes, com certeza, com certeza. Você que foi recentemente, é que agora eu não tenho certeza se é lá, é lá que tem a máscara do rei Agamemnon. A máscara do Agamemnon fica lá também. Tem uma parte no museu... Daquilo, pra mim... É, é impressionante. Pra mim, assim, cara, eu fico sem palavras diante daquilo. O museu arqueológico, ele é o maior museu da Grécia, assim, eu fui três dias nele, eu não consegui ver tudo ainda, pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei horas, teve dia que eu fiquei seis horas lá, olhando as coisas, eu não consegui ver tudo. Não, o primeiro dia que eu fui lá, eu tive que ser expulso, porque deu oito horas da noite, o museu ia fechar, e chegou um grego, assim, com uma voz, assim, você precisa ir embora. Pra pinafiga. É, é, é. E aí eu tive que ir embora, fui expulso quase do museu, mas é muito grande, muita coisa pra ver, tem a máscara do Agamemnon, que é uma máscara feita de ouro maciço, de quatro mil anos atrás. É incrível. É incrível, é incrível, vale a pena, vale a pena. E tem uma coisa legal que tá acontecendo aqui na Grécia, começou agora em abril, no dia primeiro de abril, é que se você não é da União Europeia, se você não faz parte da União Europeia, e você tem menos de vinte e cinco anos, você paga meia entrada nos museus arqueológicos e nos sítios arqueológicos também. É o seu caso. Que é o meu caso, é. Eu tenho menos de... Vinte e dois, né? É, isso, eu tenho menos de vinte e cinco anos, e eu tenho, não sou da União Europeia, então na Acrópole eu paguei minha entrada, todos os sítios arqueológicos eu paguei minha entrada, nos museus, foi bem legal. Em Atenas também, outros lugares legais que eu fui, o Museu Bená, que é muito legal, o Museu de Articiclagem, que é muito legal, o Monte das Musas, que é um monte que fica aqui, que até... O que eu gosto de Atenas é que Atenas... É incrível. E ela tem... No meio da cidade tem várias áreas, como montes e áreas de mata, assim, sabe? Que não tem casa, não tem nada, que você pode ir, que é no meio da cidade, você sobe em cima desses montes, você tem a visão pra cidade, pro pôr do sol, pro pireus, então tem um lugar que se chama Monte das Musas, também se chama de Filato Papo, não sei exatamente o nome que deu agora, que também me impressionou bastante, que é onde tem a prisão de Sócrates, que é onde tem... Onde tinha o altar das musas ali, que é lindo, é onde fica o... O Penix, eu não lembro o nome agora exatamente, que foi onde começou a democracia, foi nesse ponto, nesse monte, onde começou a democracia, nasceu a democracia ali, no ocidente, né, a democracia... Então foi um lugar que me tocou bastante, assim, de Atenas acho que foram esses, assim. E... Vocês estavam me contando há pouco que vocês estavam lá perto da prisão de Sócrates, né? Encontrou... Conta aí, conta um pouquinho, Dias. Então, eu tava no Monte das Musas, eu como um grande amante das musas, né, isso é importante pra mim, pra minha arte, eu tava no Monte das Musas. O zildo brasileiro. Cantam as musas. E aí eu tava... Eu tinha acabado de passar pela prisão de Sócrates, lá tem a prisão, onde seria a prisão em que Sócrates ficou preso, onde ele morreu, né, tomou veneno. E aí eu pensei, eu levei um potinho pra pegar um pouco de terra do Monte e levar pro Brasil, né, que eu gosto de pegar pedras, terra, assim, essas coisas. E aí eu fui, eu virei à esquerda na prisão de Sócrates, assim, tinha uma área de mata, tudo lá é uma área de mata, mas tinha uma área com terra, assim. Eu fui, eu comecei a pegar, a cavar, a pegar a terra, com um potinho, eu dei uma cavada, na segunda, eu achei uma chave. Uma chave, assim, do nada, tinha uma chave no chão. Antiga, assim. Uma chave antiga, uma chave antiga, oxidada, com os arabescos gregos, esqueci o nome exato deles agora, mas aqueles desenhos. E aí eu achei essa chave no meio do nada, assim, no monte das musas, do lado da prisão de Sócrates, porque, meu Deus, uma chave. Eu procurei agora ela, que eu não achei, mas ela está em algum lugar da minha, ela está em algum lugar da minha mala. Mas é bem significativo pra mim, assim. E eu queria fazer uma observação, você falou que gosta de ir pegando as coisas, assim, tipo, colecionando as coisas. Sim. Ele teve que comprar mais uma mala. Tive, tive, tive. Inclusive, é uma dica que eu tenho, se vocês vierem pra cá, meu, traz a mala vazia, compra a roupa aqui, tem uns lugares aqui em Atenas, que é umas lojas, que é, tipo, tudo por 5 euros. Eu comprei umas roupas lindas, assim, uma jaqueta, eu comprei um blazer italiano, paguei 5 euros, assim. Então eu precisei comprar outra mala porque não tinha espaço pra essa minha mala. Então veio com espaço na mala, é a minha recomendação. E outra coisa importante, né, aproveitando aqui o gancho que você está falando sobre, sobre malas, uma dica que eu dou pra quem está viajando pela Europa é, se possível, nem traga mala, né, porque, assim, por exemplo, se você quer ir de um país pro outro e quer fazer aqueles voos baratos de 5 euros pela Ryanair, você, é que lá permitem só uma malinha pequena, né, ou então uma mochila, né, então é bem mais fácil quando você não tem tanta mala. Agora, se você tem uma mala gigante cheia de coisas, aí já complica bastante, né? Sim, 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 é. Foi uma das coisas que eu aprendi estando aqui. Mas no seu caso, você vai ficar só na Grécia, né? Sim, 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 vou ficar só na Grécia, é. Então, fazendo tudo de ônibus e navio e... Sim. que eu não tenho possibilidade de jogar um carro, que é o ideal pra quem vem pra Grécia, mas também dá pra fazer de ônibus navio ou pedir carona. então você estava alencando os melhores lugares, né? Isso, em Atenas os que mais me tocaram foram todos, mas esses que eu listei principalmente. É Atenas, se você quiser ir pra Atenas fica no mínimo 10 dias aqui, se você quer realmente vivenciar a cidade, porque aqui é o centro de tudo, tem muita coisa todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, tem tudo, muita coisa pra fazer. Então você precisa realmente de mais tempo, que foi o lugar onde eu fiquei mais tempo aqui da Grécia. Depois de Atenas eu peguei o navio no porto de Pireus e fui pra Creta, em Iráclio, que é a capital de Creta, porque eu queria ver as ruínas da civilização minóica. Então em Iráclio não tem tantas coisas como em Atenas, mas também tem coisas incríveis, os lugares que mais me tocaram foram ali o Museu Arqueológico de Iráclio, que toda cidade que você vai aqui em Atenas vai ter um museu arqueológico. por menor que seja cidade vai ter um museu arqueológico, ele pode ser muito pequenininho, mas vai ter coisas incríveis lá dentro, você vai pagar dois euros, um euro pra entrar. Então em Iráclio foi o museu arqueológico e o palácio, o antigo palácio de Quinosos, que vocês devem conhecer, se não conhecerem, recomendam pesquisar sobre o que é legal. Eu vou pôr a imagem aqui na tela pro pessoal ver. Isso, por favor. O palácio de Quinosos também foi bem importante pra mim. Tem umas fortalezas lá em Iráclio, que eu como brasileiro nunca tinha entrado num castelo, uma fortaleza medieval, sabe? Então em Iráclio tem várias fortalezas venezianas, porque a Creta fez parte da República de Veneza, eles compraram dos bizantinos, se não me engano, durante uma época. então eles construíram várias fortalezas e cidades lá, então tem fortalezas no meio do mar, nos portos, em cima dos rios, em cima dos montes, que é lindo de visitar também, algumas são de graça pra entrar, outras você vai pagar lá 3 euros, 4 euros pra entrar, que é bem impressionante. Saindo de Iráclio, eu fiquei uns 6 dias lá em Iráclio, fui pra uma outra cidade lá perto, que é um pouco difícil de falar o nome. Sim. É, Rétimo. Eu não tenho certeza agora do nome, porque eu não conhecia e eu só ouvia a Ana falando, eu não vou arriscar. Dá pra escrever, eu acho. É, sim. Que é bem legal também, é uma cidade medieval, assim, bem veneziana, assim, bem bonita também, de andar pelas ruas, visitar as fortalezas, praias lindas. E saindo de Creta, eu peguei um barco de novo pra Atenas, esse barco é tipo umas 9 horas de viagem, não é tão barato, pra ir eu fui com a Blue Ferries, eu acho que eu paguei uns 34 euros, pra voltar eu fui com a 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 o barco pra Pireus, porto de Atenas, e de lá eu peguei um ônibus pra Argos, que fica na Argólida, no Peloponeso, que é uma região embaixo, assim, na parte mais baixa do continente, que aí eu fiquei mais cinco dias, se não me engano, em Argos, porque aí de Argos eu consegui fazer Argos, Micenas, o centro da civilização minóica também, que vocês podem pesquisar, pra quem não conhece, que é muito interessante, unidade do bronze grega, então de Argos eu fui em Argos, fui pra Micenas, fui pra Náflio, fui pra Epidauros, e também foram lugares que me marcaram muito, em Argos tem um teatro, assim, que é legal, porque você pode caminhar livremente dentro desse teatro, porque aqui em Atenas, por ser uma cidade grande, tem muito, muito turista, muita gente andando por aí, nos sítios arqueológicos é um pouco mais restrito. Em Knossos também era, então tem algumas partes que você não pode entrar, que são fechadas de público, tem outras, você não pode ficar tocando em tudo, nas pedras. Em Argos não, em Argos é uma cidade muito pequena, parece uma cidade interior, assim, e é uma cidade antiquíssima, uma história, assim, muito antiga, é uma cidade que, existe uma cidade lá, continuamente, desde antes da Era do Bronze, tá ligado? então é muito antiga, e lá nos sítios arqueológicos você pode andar livremente, se você for entrar, vai ter um cara na porta, mas só ele, assim, dentro dos sítios não tem ninguém monitorando nada, você pode andar pelo sítio, você pode andar no teatro, sabe? Você tá revivendo a antiguidade, É, não, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo lá. Então lá em Argos, o que mais me marcou foi o teatro, e subindo, o teatro ele fica nos pés de um monte, e subindo esse monte, tem um castelo em cima do monte, que se chama Castelo Larissa, que é um castelo lindo também, medieval, muito antigamente, na época do Bronze, tinha uma fortificação micênica ali, já não tem muita coisa mais dela, mas depois passou a ser uma fortificação romana, depois bizantina, o formato do castelo hoje é o formato já que foi da época medieval, mas cada povo que conquistou a Grécia, eles aumentavam essa fortaleza, então ela é uma fortaleza bem grande, bem bonita, ela também é aberta, você não paga nada pra entrar, não tem ninguém monitorando lá, você só vai, entra aberta 24 horas, e é lindo porque lá de cima você tem a visão, pra toda a Argólida, que é essa região grega, então você consegue ver umas seis cidades lá de cima, é uma visão incrível, incrível, você vê Micena, você vê Náprio, você vê todas as cidades, as principais cidades da Argólida ali de cima, que marcou bastante, no outro dia que eu fui pra Micenas, também é um dos lugares mais incríveis que eu fui nessa viagem, é impressionante, as ruínas do castelo, as pedras, cada pedra lá tem umas, tesouro de atreo, tesouro de atreo, ou tubo de galenão, cada pedra daquela muralha pesa umas 100 toneladas, é monumental, você olha na foto, não dá pra ter ideia do tamanho que é. O que eu acho maluco de lá é o seguinte, aquilo é em espiral. Sim, 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 como que os caras conseguiram fazer com aquelas pedras daquele tamanho em espiral ainda? Sim, sim, é uma cúpula, é uma, é uma, não sei cara, é impressionante, é impressionante. Então, eu me lembro que eu tinha conversado com uma, na época que eu estava no Brasil estudando grego, né, uma arquiteta tinha me explicado que aquele tipo de arquitetura é chamada de arquitetura ciclópica. Sim, Porque os gregos quando chegaram lá, né, a posterior... E viram aquilo, os gregos clássicos, né? Sim. Porque isso a gente está falando de 2000, o auge da civilização minóica foi de 1600 a 1100 a.C., então é quase 4000 anos atrás. Então é antes dos gregos clássicos. O gregos clássico que a gente conhece, que é Platão, Sócrates, é mais ou menos 400 a.C. Então, isso para eles, os minóicos, os micênicos, era antigo já, né? Sim. Então tem isso, quando eles viram aquilo, por exemplo, as muralhas, eles chamam de muralhas ciclópticas, né? Porque eles acharam que não era possível um ser humano construir... Sim, tinha que ser um ciclópico. Ciclópico, né? Que é um gigante, os filhos de Poseidon, né? E é impressionante. Você falou dessa questão da datação, é interessante também a questão da escrita, né? Sim. Porque eles não tinham, por exemplo... Claro, eles falavam uma língua que a gente pode chamar de grega, mas, por exemplo, o sistema... Era o próprio grego, né? Sim, o sistema... O sistema é o linear B. O sistema pré-alfabético, né? Antes desse contato que eles tiveram com os fenícios, né? E agora eu queria aproveitar... A própria língua grega, a língua grega vem um pouco dos fenícios, né? Sim, o alfabeto, sim, o sistema de escrita, sim. E eu queria aproveitar para te perguntar, quando você foi lá em Creta, você viu o disco de Festus? Vi. E aí? Não, é impressionante. É esse lineará, né? É esse lineará, isso, 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 isso. Que é um mistério ainda, eles não conseguiram... É, não decifraram. Não decifraram ainda, né? É uma coisa desse tamanho, assim, pequenininha, né? Mas é impressionante. É um bagulho que ele vai, assim, acho que dá para colocar uma foto aí. Sim, sim, eu vou colocar. É impressionante. No Museu de Iraque, o Museu Arqueológico de Iraque, que é onde ele está. Foi uma das coisas que mais se impressionaram lá. Isso e as pinturas do Palácio de Knossos também é impressionante. Ah, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso. Porque, por exemplo, quando a gente vê sobre o Palácio de Knossos, ele é, como você falou, né? Todo colorido e tal. Sim, sim. Teve alguma restauração? O que aconteceu ali para ser daquele jeito? Então, a maior parte das pinturas que você vai ver lá... Por exemplo, se você for em Knossos, no Palácio, todas as pinturas que são lá não são as originais. As originais, elas estão no Museu Arqueológico de Iraque. Certo. Que é perto dali, né? O Palácio de Knossos fica mais ou menos uns 5 quilômetros mais para dentro da ilha. O museu, ele fica mais do lado do mar. E, então, as originais estão no Museu. No Palácio, você vê as cópias perfeitas de como eram as pinturas nos lugares onde elas ficavam. Só que é uma cópia linda, dá para ver. Mas as originais estão no Museu. E as originais, porque as pinturas, elas eram quase como um baixo relevo, assim. Elas tinham um relevo, né? Na parede, um fresco, um fresco na parede, assim. Então, elas tinham um pequeno relevo e as pinturas. Essas originais, grande parte delas estão restauradas. Mas você vê claramente onde é restauro e onde não é. Porque os arqueólogos fazem isso realmente para você conseguir ver qual é a parte original e qual parte não é. Mas você vê que é meio que um origami, assim, né? Porque eles encontraram, estavam em péssimo estado. Tinha as cores ainda, mas estavam muito destruídas. Então, eles restauraram a maior parte para você ver como é que era. Tem algumas originais que não estão restauradas, que são como eles acharam mesmo, que ainda estão em um estado razoável, que dá para você entender, ver ali as cores, o desenho, tudo, que é bem legal. Mas a maioria, elas são restauradas, mas não é uma coisa que incomoda, assim. Uma coisa até que ajuda para você conseguir ver quão magníficas eram, é, exatamente. Porque os minóicos, que vem de Minos, né? Que eram os grandes reis ali de Creta, da civilização minóica. Os minóicos, eles eram um povo muito ligado ao mar, ao comércio. E eles eram um povo muito alegre. Diferente do resto da Grécia, você vê que a arte dele era uma coisa mais... Não feliz, mas era uma coisa mais, sabe? De vida, assim, a... De natureza. Isso, sabe? Tinha polvos, peixes, sabe? Animais, rofinhos, muita cor, muita cor, muita cor. Se dá para colocar algumas imagens, se é possível? Sim, sim, vou propor. Mas você vê que é bem vívido, assim. Não é aquela coisa da Grécia clássica, que é a classe pintura de cerâmica, que era aquela figura branca com fundo preto, ou figura preta com fundo branco, vermelho. Então eram cores bem vivas, desenhos, sabe? Bem bonitos, assim, sabe? Tem uma vida. E aí os micênicos, que é essa civilização do continente, de micenas, que eles são contemporâneos... Então os micênicos e os minóicos, eles são contemporâneos, né? Os minóicos são da ilha de Creta, né? Aquela grande ilha que fica embaixo do continente grego. O continente grego aqui é a ilha de Creta, que está aqui. E os micênicos viviam no continente. E aí os micênicos, eles foram influenciados pelos minóicos, por causa do comércio, e você vê que a pintura micênica também, ela é bem colorida. Se você for no museu em Micenas, no sítio arqueológico de Micenas, tem um pequeno museu lá, que você também dá pra ver exemplos da pintura micênica, você vê que eles tiveram bastante influência da pintura minóica. E é lindo, assim, lindo, lindo, lindo. Me lembra o Brasil, inclusive. As roupas que eles usavam, assim, me lembra carnaval, sabe? É impressionante. Impressionante. Foi as coisas que mais me marcaram, assim. Micenas é incrível. É, é, é. Micquines, nossa. Micquines, é. Sim, é incrível. Eu, na primeira vez que eu vim de férias aqui na Grécia, eu fui pra lá e fiquei, assim, muito marcado também. É realmente muito bom. É. Agora, em termos, por exemplo, de como foi a sua vinda, tipo, o que que foi requerido pra você vir, o que que foi necessário. Tá, é, então... Calma aí, calma, desculpe. Você não falou de todos os lugares ainda, né? Ou você já falou? Não, eu falei, então, Micenas foi incrível, né? Eu fui pra Náflio. Náflio é um porto ali, é uma cidade... Ah, sim, sim. Uma cidade portuária. Também é lindo, tem as praias mais bonitas que eu vi aqui na Grécia, eu acho que foi em Náflio, que a água é impressionante. Eu nunca vi uma água daquele jeito. Você é cristalina, sabe? E as rochas em Náflio. Você chega em Náflio, aí tem um castelo no meio do mar, e tem um castelo no meio da montanha, em cima da montanha, e o mar é todo cercado com uma muralha, com uns canhões, assim, você consegue andar pela praia, e você vê os peixes nadando, e o monte de gato, e a água cristalina, os céus azuis... Lindo, 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 lindo. Sim, é incrível, né? Tem um museu arqueológico em Náflio também, que é impressionante, e lá tem uma armadura de bronze de dois, de três mil, quatro mil anos atrás, que parece uma armadura medieval, assim, é impressionante. Sabe as armaduras medievais foram fechadas? É uma armadura medieval. Você olha aquilo, é um trabalho de metalurgia, de bronze, de... Impressionante. Parece uma armadura do século XV, depois de Cristo. É impressionante. Era de que mesmo? De cobre? De bronze. Da idade do bronze, eles nem mexiam com ferro ainda, entendeu? É impressionante essa armadura. Eu vou tentar pôr essa... Se você não achar, eu te amo. Eu vou procurar, sim, eu vou procurar e vou pôr... Se você pesquisar, o Museu de Nápio é a peça mais famosa do museu lá. Que é impressionante mesmo, assim. É uma armadura que parece do século XV, assim. É impressionante. E o Museu de Nápio é bem legal. Eu não consegui ir nos castelos porque eu precisava ir para Epidauros. Epidauros é um templo, é um santuário de cura dedicado ao deus grego Asclepio, que é o deus da medicina, né? Ele é o pai de toda a medicina ali. Ou Esculapio também. Esculapio. É a versão. Ah, é, é, é. E tem o santuário de Asclepio, que ele vai ter um teatro ali, que também acho que é o teatro antigo mais bem conservado, porque, meu, parece que foi feito ontem aquele teatro ali. A arquibancada perfeita, a acústica daquele teatro, é perfeita como todo teatro grego, mas aquele lá realmente é uma, é ímpar, assim, a acústica daquele lugar, parece que é mentira. Quando eu fui lá, você chega no centro do teatro, do palco, tem um círculo, assim, de pedra de mármore, se você chegar nesse círculo e você bater palma, é, eu não sei como explicar, é incrível, a acústica é incrível. Você ouve sons, você não sabe como é possível aquilo acontecer, sabe? Eu só sabia que era realidade porque eu tava vivenciando aquilo. Então tem esse teatro, eu quero muito ir pra Epidavos. É incrível, é incrível. Esse teatro é gigantesco, monumental, assim, monumental. Eu sei que tem peças de teatro lá no verão, né, eu descobri agora, vocês não sabiam. Se vocês tiverem a oportunidade, vá, porque é uma experiência pra vida. E tem todo o resto, Epidavos é tipo Micenas. Micenas, você não vai ter uma cidade grande do lado de Micenas. Micenas é só o sítio arqueológico, você vai pra lá, parece que você viaja no tempo. Epidavos também. É só o sítio arqueológico, pra chegar no edifício, mas é impressionante. Tipo assim, por isso que é legal essa sua visão, assim, porque, assim, dependendo da pessoa, se fosse uma pessoa que não é interessada por arte, não é interessada por antiguidade, vai chegar nesses lugares, vai falar assim, Ah, só tem coisa velha, não tem nada, não tem restaurante, não tem... É que não entende a beleza. Sim, sim, sim. Então, assim, cara, vale realmente muito a pena, assim, você conhecer esses sítios arqueológicos, e a Grécia é o ponto. É cheia, é o ponto. É o berço de tudo. Se você gosta, tem interesse, e vier pra cá, além do seu interesse, que só de ver, já é incrível, mas se você parar pra pesquisar, por exemplo, vou pra Epidauros, vou pesquisar sobre Epidauros, e você realmente entender o que é aquele lugar, você fica emocionado. Não é trivial, né? Tem um museu, um museu de Epidauros, tem um pequeno museu em Epidauros lá também, grandes partes das esculturas e coisas de Epidauros, você vai encontrar no Museu Arqueológico de Atenas. Assim como a máscara de H. Menon, a original, que foi achada em Micenas, você também vai encontrar no Museu Arqueológico de Atenas. Mas lá também tem as cópias, no Museu de Epidauros, tem as cópias lá, mas tem uns instrumentos que são originais, que são instrumentos de cirurgia, de 500 anos antes de Cristo, instrumentos de cirurgia. Cirurgia, instrumentos, assim, sabe, catéteres e bisturis e pinças de bronze. É impressionante. A gente tem noção do que eles sabiam, né? E, meu, aquilo, Epidauros, é um templo de cura. E a cura para os gregos, ela não era só essa cura medicinal, sabe, de cirurgia e tal. Ela tinha, era todo um processo de cura. Você tinha, por exemplo, tinha um teatro lá. O teatro fazia parte desse processo de cura. O teatro tinha, na estoa de Epidauros, tem uma estoa lá. Estoa é um caminho coberto, assim, né? Tipo, é um corredorzão, é um pódio. É um corredorzão com várias colunas que é um coberto, assim. E nessa estoa, tinha lugares que as pessoas dormiam e os sacerdotes, as pessoas que eram do santuário, lá velavam pelo sono dessas pessoas, porque fazia parte da cura também, esse sono das pessoas. Porque nos sonhos, era onde a Asclepio vinha fazer o processo de cura dele com elas. E tem um labirinto embaixo do templo de Asclepio também, que é incrível. É fechado, os arqueólogos ficam trabalhando lá sempre. Mas é incrível, assim. Os processos de cura lá, uma fonte onde tinha uma água sagrada, é impressionante, impressionante. Epidauros, assim, é um lugar que as pessoas normalmente vão, elas só vêm no teatro, que é o que está mais inteiro e é o mais impressionante numa primeira vista. Mas se você andar por todo Epidauro, se perder lá no meio, porque é gigante o circo arqueológico, é uma viagem no tempo, assim. Ver as coisas, ver a forma de cura e como avançado eles eram nesses processos, é emocionante, assim. Bem legal. Cara, que interessante. Para Epidauros, eu ainda não fui, mas eu já queria e agora com a sua exploração... Você tem que ir, você tem que ir, cara. Minha vontade aumentou ainda mais, meu apetite aumentou ainda mais para ir para Epidauros. Realmente... É muito legal. Que bacana. Depois disso, você... Depois de Epidauros, eu voltei para Argos. Eu voltei... Para ir para Epidauros, eu peguei um ônibus de Argos para Náplio, que passa de uma em uma hora esse ônibus lá em Argos. É uma estação de ônibus bem pequenininha, assim, de interior. E de Náplio para Epidauros, não tem ônibus que vai direto, porque Epidauros não tem uma cidade lá, né? É um sentido arqueológico. A cidade mais próxima fica uns 3km. Normalmente a galera vai de carro. Então eu peguei um ônibus para essa cidade próxima e só tinha ele. Para voltar não tinha ônibus nenhum. Só no outro dia. Mas eu falei, tudo bem, eu dou um jeito. E aí eu fui andando na cidade de Epidauros, mais ou menos uns 3, 2, 3km de caminhada. É lindo, vale a pena, pela estrada, você caminha pelas plantações de oliveira e tem os pastores com as ovelhas... E as cabras, assim, você se sente na Grécia Antiga, assim, sabe? Os pastores com aquela barba gigante com a begalinha, assim, com o cajado levando as ovelhas. Lindo, lindo, lindo. E aí você chega em Epidauros, faz Epidauros para voltar. E eu falei, beleza, eu preciso dar um jeito de voltar para a cidade, porque é longe. É, 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 tipo, uns 40km de, 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 de Naprio, que era onde eu precisava ir para pegar o ônibus de volta para Argos. Então é um pouco longe. De ônibus é rápido, assim, é meia hora menos. Então eu pedi carona na estrada, eu arrumei, você pedi carona, foi bem fácil de achar. Aqui na Grécia, pedir carona vale a pena, porque você arruma carona fácil. Mas também foi bem fácil pedir carona algumas vezes aqui nessas viagens que eu fiz, já que eu estou sem carro. Foi bem fácil de achar carona, o cara me deixou em Naprio, aí eu peguei o busão para Argos, passei a noite em Argos, e hoje, acordei, ontem isso, né, hoje acordei e vim aqui para Atenas, porque amanhã eu vou para Delfos, três dias em Delfos e três dias em Meteora. Nossa, vai ser incrível. Eu amo, eu amo Delfi, Meteora também. São lugares incríveis. Mas, como eu te falei antes, né, eu não vou ficar falando aqui, para não ficar criando expectativas, mas, como você disse, não adianta criar expectativas, porque sempre supera. Vai superar, vai superar. Mas, Delfi, para mim, Delfi, tem uma coisa, assim, que é diferente. para mim, pelo menos, que é incrível. Mas, então, em relação ao processo de vinda, o que você precisou, qual foi o procedimento? Para vir para a Grécia, nesse momento que eu vim, você precisa de algumas coisas que eles pedem. Para sair do Brasil primeiro, você vai ter que fazer o PCR, que é um teste, que não é um teste rápido, é um teste diferente. Você precisa ter o resultado de 72 horas antes de entrar no avião. Eu fiz no aeroporto, é a opção mais cara, eu paguei uns 300 reais. Calma aí, eu acho que não é 72 horas antes de chegar? Tipo... Não, não, antes de entrar no avião. Antes de entrar no avião? É. Ah, tá. Antes de embarcar. Aham. Aí eu fiz no aeroporto lá, o teste do aeroporto ele sai em 4 horas, foi a opção que eu tive... Lá em Guarulhos? Isso, isso, isso. Foi direto lá. Porque eu viajei numa terça e eu não conseguia fazer o teste no domingo, porque domingo não tinha onde fazer teste. Aí eu precisei fazer a opção mais cara que foi o aeroporto, mas você consegue achar por 150 reais, assim, dependendo de onde. Você só precisa ter 72 horas e você precisa ter o resultado. E aí, então, eles vão te pedir esse teste. Eles podem te pedir o comprovante de vacinação pra você ir nesse momento de pandemia que a gente tá. Mais pra frente, talvez, não precise. O teste também não, mas por enquanto precisa. Então, parece que eu vi algumas coisas que pelo menos a Grécia não está exigindo, mas a gente tem que ver a gente tem que ver essa questão do... Se você faz escala, então, mesmo se a Grécia não exige, se o outro país exige, você vai ter que apresentar. No seu caso, você se apresentou, né? Eu apresentei. Eu não lembro aonde exatamente, mas acho que foi no Brasil, mas eu apresentei. Você foi por qual companhia mesmo? Eu fui pela British Airways, fiz escala em Londres, São Paulo, Londres, eu sou de São Paulo, São Paulo, Guarulhos, Londres, Londres, Atenas. E o que mais? Você precisa do seu passaporte. Para a Grécia, nos países da Europa, normalmente eles têm uma quantidade mínima de euros que você vai precisar levar para a viagem. Na Grécia, se não me engano, é 50 euros diários que você precisa ter para cada dia que você vai ficar aqui. Você precisa ter no mínimo 50 euros. se você já tiver as suas hospedagens certinhas, as suas acomodações alugadas, tudo onde você vai ficar certinho, são 50 euros. Todo mundo que vem fala que eles nunca pediram isso, mas eu juntei essa grana. Para mim também nunca pedi. É, mas eu juntei para não passar perrengue, eu recomendo juntarem também. Que é até bom ter uma grana a mais, mesmo que você não vai gastar com isso. Sim, pode acontecer. É bom ter uma grana a mais para caso aconteça algum perrengue, porque pode acontecer, vai acontecer. Nunca se sabe. Então eu juntei, eu vou ficar 30 dias aqui, não fiquei ainda, mas estou ficando. Então eu juntei 1.500 euros para vir para cá. Eu estou usando um cartão de um banco, não um banco, mas é uma plataforma inglesa que faz as transições entre os bancos, que chama Wise. Eu recomendo, porque tem as menores taxas possíveis para você fazer as transições. Sabe, você vai pagar a menor taxa possível como brasileiro fora da União Europeia. Eu recomendo fazer esse cartão da Wise. E eu fui juntando os euros, comprando os euros por ele, online. Então eu trouxe esse cartão, eu estou pagando tudo no débito, com os euros que eu juntei. Mas eu também recomendo, antes de você ir, você levar, sei lá, 50 euros, porque tem lugares que não aceita cartão, você vai precisar de nota. então é bom levar dinheiro também. Do Brasil, né? Do Brasil. De vacina, eles não me pediram nada, a não ser a da Covid, mas não precisei de febre amarela, nada disso. O que mais? Eu acho que foi bem de boa, assim, eu estava com um pouco... o PLEF também, aquele formulário, o Detrona... Não, então, esse formulário não precisa mais, era até março, agora não precisa mais. Isso, isso, isso. E aquela parada, agora que eu me lembrei, nem estava me lembrando mais disso, um motel de ETIAS. ETIAS? ETIAS. Precisou? O que é isso? Não. Que eu me lembro que eu tinha visto que a partir de 2022, para ir para países da União Europeia, precisaria preencher... Então, não sei, eu quero ver... Tem um site, tem um site, deixa eu dar uma olhada no nome, talvez você pode colocar na descrição aí, ou algum lugar para a galera ver, que é um site da Grécia... Ah, que é o Travel.gov.com.br. Isso, isso, isso. Nesse site ele vai mostrar tudo o que você precisa lá, e aí ele... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Sim. É, é esse, é... É, visitories, travel.gov.br. Acho que foi você que me mandou, inclusive, no Instagram. Verdade, foi você que me mandou. Então, lá tem tudo o que você precisa. Mas, meu, é bem de boa, assim. Eu fiquei um pouco... Eu estava um pouco em choque, um pouco apreensivo. Vocês não me impedem muita coisa, mas fui super de boa no Brasil, para entrar no avião, eu só precisei apresentar o meu passaporte e o meu PCR lá, a vacinação e o PCR. Entrei no avião em Londres, eu não precisei apresentar nada, só dei o passaporte, passei... É, não precisei fazer nada. E quando eu cheguei em Atenas aqui, não passei por imigração, não passei por nada. Eu cheguei em Atenas, entrei numa filazinha, mostrei meu passaporte para a moça, a moça olhou a minha cara, olhou o passaporte, e eu entrei e saí do aeroporto, assim. Foi super de boa, não olharam a minha mala, não perrecaram com nada. Foi super tranquilo. Eu não sei se sempre é assim, eu já ouvi de amigos que já tiveram problemas a mais, mas eu cheguei aqui, eles carimbaram o meu passaporte. Eu tive problemas, uma das vezes que eu... Acho que foi na primeira vez. Eu fiz escala na Inglaterra também, e eu me lembro que eu fiz a burrice de levar alguns cremes, assim, do Brasil. Eu acho que ela ficou feia para a barba. Eu sei, sim. Aí já era, aí já era. Tomaram e... É, é. Fiquei sem. É. Por isso que a minha barba hoje está seca, está toda feia. É, eu não trouxe várias... Eu não despachei mala, então eu não trouxe cortador de unha, não trouxe nada. Então, quando eu estava em Creta, eu estava, tipo, há 15, 16, 17 dias sem cortar a unha, eu estava, tipo, o Zé do Cajunho, assim, ó. E aí eu conheci um francês, eu falei, cara, me empresta um cortador de unha, por favor, porque na farmácia estava muito caro, e ele me emprestou, eu cortei, foi um alívio, assim, eu cortei no meio da rua, assim, no lixo, parecia um... um... um francador de rua, acordou na unha no meio da rua, mas foi de boa. Mas se você, se você quer vir para a Grécia, eu recomendo isso, nas suas contas, você fazer um roteiro, é, se for para vir, meu, não fica 5 dias, não fica... Não vale a pena, não vale. Fica mais tempo, se for ficar em Atenas, fica no mínimo 10 dias, se você quiser realmente vivenciar a cidade. A minha recomendação é 50 euros diários, dá para você ficar bem. Procura lugar, Airbnb, com espaço para você cozinhar, porque aí você vai no mercado... Ah, foi o que você fez, né? Foi o que eu fiz. Você vai no mercado, compra legumes, compra macarrão, cozinha, meu, você vai gastar 5 euros, você vai fazer uma sopa para 5 dias, entendeu? Para jantar, você gasta mais 5 euros, você compra um macarrão com um molho pesto, um molho de tomate, dá para almoçar da hora, e aí de vez em quando você vai no restaurante para provar a culinária grega, que é impressionante, é que o meu rolê é muito grande culinária, eu sou muito... Sabe? Rolê gastronômico, assim? Então eu fui umas 3 vezes aqui para experimentar, foi uma experiência muito gostosa, mas, meu, 50 euros diários, já tendo comprado a hospedagem, o Airbnb, por exemplo, que eu recomendo que você consiga achar lugares baratos, no centro da cidade, perto de tudo, dá para fazer tudo andando, então você não gasta com transporte, o transporte é barato, então 50 euros diários dá para você ficar bem... E sobra bastante. E sobra, e sobra, e sobra, e sobra. E isso é para a pessoa ficar segura, bem segura, né? É, tem aquilo também do valor mínimo, mas esse valor mínimo que eles pedem é o suficiente e sobra ainda, para você ficar bem aqui, cozinhando, o que é caro, às vezes pode ser caro, é a entrada de museu, por exemplo, para Acrópolis é um pouco caro, você vai pegar um pouco caro, no metrô do aeroporto, quanto que era, quanto que estava? Para Acrópolis eu acho que é 20 euros, eu paguei 10, porque eu pago metade, acho super justo, mas a maior parte dos museus, a entrada varia entre 12 a 6 euros. E dependendo da época que a pessoa vem para Grécia, de outubro a março, no primeiro dia do... Isso, tem dias que são de graça. No primeiro domingo... É de graça. É de graça. Tudo de graça, de arqueológico, museu, castelo, tudo. Tudo de graça. Tem essa opção também. Bem legal, bem legal. E por exemplo, você comentou sobre essa questão de economia, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, muita gente quer comer ali no Monastirac, por exemplo, isso, aí vai comer um moussakás, meu, os caras enfiam a faca lá. Enfiam a faca. 12 euros. O que eu acho legal aqui na Récia... Aqui, aqui em Anopatência, por 4 euros você come... Sério? O furo é popular. Não, e desse tamanho. Sim, 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 sim. Desse tamanho assim, um moussakás, 4 euros ali no Furnos, e ali no Monastirac, por metade você paga 12 euros, 10, 12 euros. Vamos falar de valores. Se você for ficar aqui em Atenas, é legal ficar em Monastirac, que é um bairro ali central de Atenas. É um bairro lindo, é muito turístico, tem muito turista. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, não vem no verão, vem na primavera, em setembro também é muito bom para ver que a gente estava conversando. A não ser que a pessoa queira nadar bastante. Mas não vem no verão, não vale a pena. Vem em setembro, você vai conseguir nadar e vai ser legal. e os preços são mais baratos. Comecei em setembro. Então, Monastirac é esse bairro central, ele fica do lado de City, de Placa também, que é um bairro super antigo, super regional, como é que fala? Como é que é o nome? Tradicional. Sim, típico. Você vai achar Airbnb lá muito barato, você pode achar cama em hostel por R$50, R$60, ou você pode achar um quarto inteiro privado. Reais mesmo, não é o euro. Estou falando de reais. Reais também. R$50, uma cama em hostel, ou você pode achar um quarto privado por R$100, entendeu? À noite, assim. Então, é um valor ok. E isso contando reais, falando reais, se o euro diminuir, vai diminuir o euro desvalorizar, um pouco o real valorizar, vai ser até menos. É que nesse momento que o um euro está R$5, eu paguei tipo R$100, um euro está R$5, R$6, eu paguei R$100 na noite em Atenas. Então, você vai achar preços bons em Monacirac, só que Monacirac não é o lugar que você vai consumir. Comer lá é muito caro, na região central. Eu já vi uns esquemas que o pessoal faz, não sei se no seu caso aconteceu isso, mas às vezes quando as pessoas pegam pelo Airbnb, por exemplo, por muitos dias, 20, 30 dias, aí geralmente tem um desconto que eles fazem. Então, compensa bastante. Compensa, é. Compensa. Eu recomendo você pegar em lugares que dá para você, eu aprendi isso da pior maneira, mas que dá para você, tem uma flexibilidade para você mudar as datas ou cancelar caso você precise, porque tem alguns que não são reembolsáveis. Então, se você precisar cancelar ou mudar as datas, você não vai conseguir. Sim. Então, você consegue achar a hospedagem barata aqui. Para comer em Monacirac, você vai conseguir achar um guirus ou alguma coisa do tipo por 2 euros, 2,50 euros. Só que se você andar um pouco, porque até nós é tudo muito perto, entendeu? Então, se você andar 15 minutos, você já vai estar bem longe de Monacirac, você ainda vai estar na região mais central e você vai achar coisas muito baratas e muito gostosas nesses estandes mais tradicionais. Tenta fugir um pouco dos pontos muito turísticos, que tem muito turista, porque sempre vai ser mais caro, muito perto do metrô, muito perto do chique. Eles sabem que a língua dá dinheiro, né? Isso, sabem que a língua dá dinheiro. Ah, turista, o cara juntou grana para ver. É, é, é. Entendeu? Mas aqui, da Europa, Atenas é um dos lugares mais baratos. Então, recomendo você planejar a sua viagem, se for possível, com antecedência. Vai procurando as passagens no Google Voos, Google Flights, que é um comparador de preços, que você vê o preço de todas as passagens, você coloca de onde você quer ir, de onde você está, para o destino. Já mostram em todas as datas, né? Então, todo dia você vai lá e olha. Eu paguei entre R$2.700 e R$2.500, não lembro exatamente. E de volta, do Brasil para Atenas. R$2.700 a R$2.500, é muito barato, é muito barato. Eu olhei agora em março de 2022, eu comprei em outubro de 2021 a passagem. Quando eu olhei em março de 2022, estava o dobro do preço. Então, sempre entra lá e olha, vê a data que você quer ir, mais ou menos, tipo setembro, que é bom. Vê o mês que você quer ir e sempre vai dar uma olhada lá. Quando o preço ficar barato, você vai conseguir pagar R$2.500 e ir de volta na passagem de São Paulo para Atenas. Você vai conseguir achar. Às vezes pode demorar um pouco, mas se você se planejar com antecedência, você vai achar. Da Europa, a Grécia, acho que é um dos países mais baratos que tem, assim, de comida, de ir para viver mesmo, de ir para achar quarto. Então, vale a pena, meu. Vale a pena. Você não vai gastar muito. Aquilo que eu falei, 50 euros diários vai sobrar. Você ainda vai conseguir comprar seus presentinhos, vai conseguir comer em algum lugar, se você quiser, de vez em quando. Vai conseguir pagar as passagens de trem, metrô. Na cidade de Atenas, eu não precisei usar o trem, nem o ônibus, nem nada, praticamente nenhuma vez, porque eu fiz tudo andando, porque é tudo muito perto. Mas se você precisar pegar o ônibus para Argos, por exemplo, que é uma outra cidade, do outro lado da Grécia ali, eu paguei 11 euros, se não me engano. Sabe? De Argos para Napriu, que é outra cidade, eu paguei 1 euro e 80, sei lá. Então, é bem barato as passagens. Não é tão bem ligado as cidades, mas você sempre vai ter ônibus em Atenas, principalmente vai ter metrô para todos os lugares. Ônibus também em Atenas, tem ônibus para todos os lugares da Grécia. Pedir carona é uma opção também, se você tem essa manha, essa disponibilidade. E dá para alugar também carro, para quem tem carteira. Se você tem carteira de motorista, o melhor que você faz é alugar carro, porque a Grécia é do tamanho do Ceará, então você consegue ir para todo lugar, de carro. É melhor. Eu não tinha essa opção, então eu fiz meio que... Eu estou fazendo meio um mochilão mesmo assim. Mas também dá. Se você não tem carteira de carro, se você quer vir, está preocupado, relaxa que dá. E para quem tem carteira de motorista no Brasil, ou carta, como chamam, né? Dependendo da região, né? Vocês podem ir lá no site do DETRAN, e lá tem a opção de emissão da carteira internacional, permissão internacional de dirigir, né? PID que chama, né? Permissão internacional de dirigir. Pode pôr também no Google, permissão internacional de dirigir DETRAN, aí vocês vão achar. E eu acho que eu tinha... Eu tinha feito o pagamento ali, era em torno de cento e poucos reais, mas isso já faz anos, né? Não sei se subiu ou não. É, talvez esteja mais caro. Está tudo mais caro agora, né? Talvez esteja um pouco mais caro mesmo. Mas foi bem tranquilo, tinha chegado lá na minha casa, no Brasil, quando eu estava morando lá. E foi de boa. Usei aqui, normalmente. Tem a tradução em várias línguas, né? Por isso que é internacional. Então fica essa opção. Eu tenho certeza que são... que serão, assim, memórias imorredoras, né? Inuvidáveis, né? Eu quero voltar um pouco antes. Você nunca vai esquecer. Sim, com certeza. E quem sabe, depois que você não more aqui, se for da sua vontade. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Acho que aqui seria um local bem legal para você desenvolver também. Você sabe estudar, fazer alguma pós-graduação. Exatamente. Eu acho que aqui seria um ponto bem interessante para você. E espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas. Nossa, a gente conversou bastante. grande o vídeo. Sim. Espero que você tenha um excelente restante de viagem, né? Calou, taxid, para você. Alisto. Vai ser muito bom. E agora, como é sexta-feira santa, a gente vai dar uma passadinha na igreja para você ver um pouquinho e para eu também ver como que é a... Essa cultura ortodoxa é muito diferente para mim. Essas igrejas ortodoxas que no Brasil a maior parte é católica e protestante, né? Então, é uma coisa diferente para mim. Agora a gente vai dar uma passadinha lá. Espero que todos vocês gostem e se inscrevam no canal e comentem, principalmente, isso é muito importante para o engajamento. comentem aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, Pietro. Valeu, gente. Tamo junto. Que mais tem mais aí. Tá lá, meu pé de ar. E ar. Oh, yes.